Música Receba tratamento de celebridade com serviço de primeira classe em Esmeralda Praia Hotel. Oferecendo um parque aquático com iluminação especial e acesso direto à praia de Ponta Negra, o Esmeralda Praia Hotel apresenta vista panorâmica do Morro do Careca. Você pode desfrutar do regime de meia pensão com café da manhã gratuito, jantar temático com música ao vivo e chá da tarde. O Esmeralda Praia Hotel dispõe de quartos espaçosos como a varanda grande, ar-condicionado, TV a cabo e frigobar. Algumas acomodações contam com vista do mar. O Wi-Fi gratuito está disponível em todas as áreas. O restaurante no local também serve um buffet de almoço, bem como pratos nacionais e internacionais à la carte. A piscina possui jatos de hidromassagem e sistemas de iluminação para cromoterapia. Os adultos podem relaxar com os serviços do spa, enquanto as crianças podem se divertir no miniclube. O Esmeralda Praia fica próximo a lojas, restaurantes e bares. O Shopping Center Artesanato está a 400 metros e o Shopping Xiaomi fica a 2,2 quilômetros do local. Confira preços e outros detalhes clicando na informação que está na parte de cima do vídeo, à direita, ou logo abaixo na descrição. Deixe seu comentário sobre este estabelecimento, e inscreva-se para conhecer os melhores hotéis do mundo. O Shopping Center Artesanato O Shopping Center Artesanato O Shopping Center Artesanato